Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 20 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 2, do curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo vamos trabalhar com serviços web, principalmente o que se diz na parte de camada e aplicação da rede, o protocolo HTTP, que é o HyperTest Transfer Protocol. Este protocolo é o protocolo base de toda a comunicação web da internet, então nós vamos escovar bits aqui do protocolo HTTP, vamos dar uma olhada e ver como ele funciona. Mas antes nós vamos pegar aqui uma configuração que a gente já estava fazendo em uns vídeos anteriores, e vamos estender esta configuração para a gente trabalhar melhor. Então a nossa ideia, a gente tinha aqui o domínio guarapuava.pr.cova.br, a gente já gerenciava esse domínio aí em uma configuração, então nós vamos fazer com que esse domínio seja delegado ali para uma colônia, então uma colônia entre rios, perdão, um distrito, um distrito entre rios.guarapuava.pr.cova.br. Do distrito entre rios a gente tem cinco colônias que a gente pode fazer um site para cada colônia, então é isso que nós vamos fazer. nós temos aqui um domínio entre rios, nós vamos fazer mais subdomínios ainda dentro de rios e vamos fazer isso aqui. Nós vamos ter a colônia Samambaia, vamos fazer um sitezinho lá para Samambaia, a colônia Jordãozinho, colônia Vitória, que é a maior delas, colônia Cachoeira, e por último a colônia Socorro. Então nós vamos ter aí cinco sites, um site para cada colônia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer páginas web aqui, vou fazer separado essas páginas aí, entre esses domínios aqui, então só que eu tenho um problema, na minha topologia que já está pré-configurada, eu tenho dois servidores web apenas, como que eu vou armazenar ali cinco domínios em dois servidores web? Isso a gente vai fazer agora. Tem uma topologia pré-configurada aqui, vocês podem ver que é um endereçamento diferente dos anteriores, se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer o endereçamento, é importante a gente conseguir reproduzir esse laboratório aí, até para fixar o conteúdo e dominar melhor esse assunto. Aqui eu tenho o servidor web 1, web 2, tenho o servidor DNS 1 e DNS 2, o caso interessante é que o DNS 1 e DNS 2 são os subdomínios que eu vou precisar configurar, mas eu vou deixar eles por último. Vamos mexer com eles por último, vamos mexer primeiro com o servidor web e fazer testes de servidores web. Tem mais aqui o notebook DNS cache, mais um desktop, então por fim nós vamos implementar esses domínios aqui sem configurar o DNS ainda, só pelo servidor web. Esse endereçamento eu vou manter fixo aqui nas janelas para a gente poder trabalhar, e aqui no servidor web nós vamos fazer um teste. Eu estarei aqui aplicando um servidor, utilizando o servidor Apache, que é um servidor muito comum aí na internet, então é muito fácil aí de vocês encontrarem e implementarem também. Preciso de três passos aí para verificar se o Apache está rodando corretamente nesses servidores. Então sempre é legal ter esses três passos em mente aí, que é ver se ele está instalado, ver se ele está rodando, se ele está operando ali com um daemon, que diz que é um servidor, e verificar se ele está escutando na rede, se ele está escutando por uma porta e por um endereço IP. Então são esses os três passos. Vamos verificar nos dois servidores web. Então é fácil, eu posso usar o comandinho dpkg do Debian, depende do teu sistema operacional, faço aqui um egrep Apache 2, se aparecer aqui quer dizer que está instalado. Mesma coisa aqui, dpkg, que é o Debian Package, "-l list egrep Apache 2", aqui eu consigo ver que os dois servidores web têm o Apache instalado. Obviamente se eu fizesse aqui no servidor DNS, por exemplo, não aparece nada. O que tem no servidor DNS aqui é o bind, que faz a resolução de nomes na internet. Ah, dá para usar na mesma máquina os dois? É possível utilizar os dois na mesma máquina. Uma sugestão minha aí, é muito comum o pessoal colocar o mesmo serviço DNS web na mesma máquina, só que a vantagem de você modularizar ali, quebrar, separar os protocolos em pesa em máquinas diferentes, serviços em máquinas diferentes, facilita muito a depuração na rede. Então se você precisa resolver um problema na rede, ou fazer até regras de firewall ali, se tornam mais fáceis de manusear do que simplesmente todos os serviços numa máquina só, usando só um endereço IP. Então é uma sugestão aí, quem faz configuração da rede, separar esse serviço aí fica mais fácil de trabalhar. Eu faço propositalmente aqui separado o serviço DNS web, justamente para a gente verificar os protocolos, conseguir capturar eles e verificar o que está acontecendo. Ok? Então o segundo passo agora é ver se está rodando, esse aqui eu posso usar o proxys, o comandinho proxys, ps, ao x que mostra todos os processos, apache2 mostra o... Opa, aqui fiz um comandinho errado, então vou fazer de novo, ps ao x, e grepe, e grepe é a expressão regular com apache2, ele aparece rodando aqui, o daemon dele, o sr, sbin, apache2, start, então ele está rodando nessa pasta, vamos ver se aparece aqui também no outro servidor web, apareceu rodando aqui, beleza, olha só. Então tranquilo, está instalado, está rodando, agora tem que ver se está escutando na rede. Esse escutando na rede aqui, eu posso usar o netstat. Então vamos lá, netstat, menos ter o pan, TCP, ou DP, proxys ID, todos os... tudo que estiver escutando e estabelecido, e N para não resolver nomes, então esse é o tupã. Se colocar só o tp a N, já daria certo, porque o HTTP que nós estamos trabalhando, o HTTP versão 1.1, ele opera sobre TCP, e aqui está o número do processo, Apache 2, ele escuta na porta 80, em qualquer interface de rede local, protocolo TCP. Certo? Aqui a mesma coisa, eu vou executar novamente, eu tenho o Apache rodando nas duas páginas, perdão, nos dois servidores web. Se eu quiser verificar lá no notebook, eu posso simplesmente colocar o comandinho links, o notebook que é 1-990-199, endereço IP dele, servidor web 200-0-0-20, 200-0-0-21, servidor web 2. Então 200-0-0-20, aqui a página padrão do Apache, 200-0-0-21, a página padrão do Apache. Nós vamos trabalhar com essas páginas, e vamos remover elas, fazer uma página específica para cada coisa. Bom, voltando à topologia aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o site de Entre Rios, e o site das 5 colônias, aqui no mesmo servidor web. E o site de Guarapuava, eu vou deixar no servidor web 1, certo? Então vamos trabalhar mais aqui no servidor web 2. Para mudar, perdão, vamos começar pelo web 1, vamos colocar a página de Guarapuava, no servidor web 1. Para configurar o Apache com uma página, é bem fácil, você pode lá remover, remover o index.html e fazer outro. Então aqui posso fazer aqui, só para avisar aqui, que é na página de Guarapuava, guarapuava.pr.gov.br. Olha só, fiz uma página HTML, bem simples aqui para a gente testar, vamos lá no notebook, vamos acessar direto pelo IP. links 200.0.0.20, é o endereço IP do servidor web 1, página de Guarapuava.pr.gov.br. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na topologia, eu tenho um Wireshark aqui, que me ajuda a inspecionar os acessos do notebook, que vai direto para o servidor web. Então eu vou carregar o Wireshark, e eu quero inspecionar o que acontece com esse protocolo HTTP. Vamos dar uma olhadinha aqui, e ver o que acontece com esse acesso. Muito bem, aqui o Wireshark está aguardando o meu acesso. Agora vou aqui no notebook, vou acessar o site, links 200.0.0.20, acessei, saiu, beleza. Agora aqui eu tenho, obviamente vocês devem lembrar do TCP 3-Way Handshake, 3-Way Handshake, que é o primeiro, é o aperto de mão ali do protocolo TCP, então são os 3 primeiros segmentos que aparecem aqui. Está aqui os 3 primeiros segmentos, e na sequência aparece o protocolo HTTP. Então o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, aqui está ele, ele usa o método GET, pedindo barra, que é um diretório qualquer, versão 1.1, o host é o 200.0.20, porque é o que eu digitei aqui, na hora que eu fui acessar o links, ele pediu diretamente pelo endereço IP, o user agent aqui, que é o navegador, é o links, tem aqui os detalhes, o próprio links mandou essa informação, e aqui ele pede mais detalhes, o que ele aceita de codificação, linguagem, então ele está enviando aqui toda a informação que ele acha necessária aqui para acessar o site. Beleza, aqui eu tenho o GET, aí eu tenho a resposta, na resposta, HTTP 1.1.200, ok, quer dizer que forneceu a informação, e aqui eu tenho os dados, os dados estão já na sequência aqui, olha só, página de Guarapuava, certo? Então aqui eu tenho a página, a página fornecida pelo meu servidor web, e finaliza a conexão, desconexão em quatro vias, o AC, o FIM AC, beleza, tem toda a comunicação HTTP em minhas mãos, por aqui. Uma coisa legal que vocês podem utilizar no Wireshark, é clicar com o direito aqui, e colocar um follow HTTP stream, isso aqui é bem útil aí, para quem trabalha com programação web, e você quer identificar algum problema pela rede, você pode clicar aqui no follow HTTP stream, e você tem toda a informação, olha só, em vermelho aqui, a primeira parte da requisição do cliente, tem todos os detalhes da requisição do cliente, e em azul aqui na sequência, tem a resposta do acesso HTTP. Então fica aí uma sugestão aí do Wireshark, que é o follow HTTP stream, que auxilia aí a verificar todo o passo a passo do acesso web. Uma coisa interessante, às vezes você está fazendo uma página ali, em que você não consegue identificar algum problema na tua página, você pode até ter que recorrer para a rede, recorrendo à rede, você consegue remontar essa informação. Não só essa aplicação, mas várias aplicações podem ser utilizadas aqui, para recuperar essa informação, como é o exemplo aí de sistemas de detecção de intrusão, se tem algum Web Firewall Application, Web Application Firewall, que é um firewall de aplicação web, podem utilizar aí os pacotes da rede, para remontar o HTTP e identificar algum ataque. Ok? Então aqui nós aprendemos a explorar o HTTP via Wireshark, o Wireshark, existe uma outra maneira aqui, que eu vou demonstrar para vocês, para acessar essa página. A outra maneira é essa aqui, eu posso, esse aqui é interessante, vocês reproduzirem aí, para vocês verem como funciona, eu posso usar o Telnet. O Telnet permite eu conversar direto com o protocolo TCP, e formar o protocolo HTTP, manualmente aqui na linha de comando. Então, Telnet 200.0.20, porta 80, que é a porta padrão, respondeu, agora eu coloco aqui, o get, barra, HTTP, barra 1.1, dou mais um Enter aqui, ele vem aqui, um bad request, que eu fiz uma, eu fiz uma requisição aqui, não pedi, a informação de maneira correta, eu tenho que colocar pelo menos um host aqui, porque o Apache não me permitiu. Alguns servidores web, eles já me retornariam ali, a página principal, então eu vou fazer o get, barra de novo, get, barra, HTTP, barra 1.1, coloco o host aqui, 200.0.20, dou dois Enter aqui, agora eu tenho a página de Guarapava. Aqui se eu quiser, eu dou mais um Enter, eu dou um kit aqui, ele já encerra a minha, o kit na verdade não, ele fez um pedido no kit, mas ele já encerrou aqui, a minha requisição, e eu tenho o HTTP 1.1 aqui, o pedido, e a resposta. Agora vejo uma coisa interessante, e se eu fizer isso aqui, get, barra, HTTP, barra 1.1, agora eu vou trabalhar com esse comandinho aqui, essa entrada do cabeçalho HTTP, que é o host. Se eu colocar aqui, www.guarapava.pr.gov.br, voltou, né, a página de Guarapava, podem ver que deu certo aqui, certo? Agora, mais um teste, vamos fazer mais um teste aqui, tem o Net lá para o servidor, get, barra, HTTP, barra 1.1, host, sem o www. Voltou aqui a mesma, a mesma página, certo? Ah, tá, mas e se eu fizer isso aqui, note que eu nem configurei a DNA essa ainda, né? Se eu fizer isso aqui, ó, vou colocar aqui, ctrl-c, vamos começar de novo. E se eu fizer aqui, get, barra, é, HTTP, barra 1.1, host, amo muito essa cidade, ponto com, ponto br, qualquer domínio ali, o que que vai acontecer? Eu vou ter a mesma página, certo? É, a mesma página vai retornar. Aqui fica uma questão interessante, então, se você não configurar direitinho o seu servidor web, aí, para uma página de erro, ou para receber só os domínios que você quer, alguém pode, por exemplo, eu poderia colocar assim, ó, é, eu poderia falar assim, ó, eu odeio muito essa cidade, não odeia, né? Mas seria o caso de colocar um, alguém colocar um domínio e apontar para aquele site. Pessoal, esse vídeo é isso, por enquanto, nós vamos continuar no próximo aí, com configuração do Apache. Obrigado pela atenção, até mais.